Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, estamos estudando a carta aos hebreus. Uma carta muito linda, não é tão longa, mas também não é tão curta, e que nos coloca dentro de uma teologia, de um mistério de sacerdócio, o sacerdócio de Cristo, entre outras realidades aqui abordadas, mas a mais forte de todas é essa. Estamos no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Pelo que importa, observemos, tanto mais cuidadosamente, os ensinamentos que ouvimos para que não nos transviemos. Pois, se a palavra promulgada por anjos entrou em vigor, e qualquer transgressão ou desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta começou a ser anunciada pelo Senhor, depois foi-nos fielmente transmitida pelos que a ouviram, e testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais de prodígios e de vários milagres, e por dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está acompanhando a Carta aos Hebreus, aqui no nosso canal Diário Espiritual, percebeu que o autor sagrado começa revelando quem é Jesus, e ao mesmo tempo, quase que paralelamente, ele vai distinguindo, destacando, separando a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo de uma pessoa angélica. Ou seja, para que quem escuta não confunda Jesus, o anúncio dele, que é supremo, com um anjo, que sim, ajudou no anúncio a guiar os profetas e os patriarcas, mas que não tem comparação com o Filho de Deus. Quando a gente escuta a nossa Sagrada Escritura, e a gente entende isso pelas outras cartas que já lemos, já estudamos, quando a gente escuta uma certa insistência com um determinado assunto, é porque aquela situação, aquele assunto, se tornara, naquela comunidade, algum tipo de problema, uma fonte de certa heresia, de desvio na fé. Então, ele trata de mostrar que aquilo que foi falado até então, e aquilo que foi mostrado para a comunidade de quem é Jesus, da identidade de nosso Senhor, precisa ser acreditado, e precisa ser lembrado com frequência, para que nós não nos esqueçamos. Veja o versículo 1. Pelo que importa observarmos, tanto mais cuidadosamente, os ensinamentos que ouvimos, para que não nos transviemos. Então, eu ouvi o ensinamento, eu fui evangelizado, eu recebi uma catequese, eu preciso cuidadosamente aprofundar-me nela. Eu preciso cuidadosamente ouvir e permanecer no ensinamento. Para quê? Para que eu não me transvie, para que eu não me perca, para que eu não perca a minha fé. E aí, ele explica. Pois, se a palavra é promulgada por anjos, e aqui tem uma nota de rodapé, que eu faço questão de pegar, a lei mosaica transmitida por intermédio de anjos, sanciona por penalidades severas. Sancionada por penalidades severas. O que é isso? Já aqui no Novo Testamento, no início da igreja, os homens e mulheres de Deus, e aqui esse pregador, ele entende claramente que quando Moisés recebe as tábuas da lei das mãos de Deus, esse das mãos de Deus é uma metáfora. não que não existiu, mas que não era a mão de Deus, mas era um anjo que, o anjo é um mensageiro, e ele fala em nome de Deus. Então, quando ele abre a boca para falar, é o anjo que está dizendo, mas aquelas palavras foram ditas por Deus. E ele vai, repete, ele vai e diz. Por quê? Porque o anjo é uma criatura puríssima, o anjo de Deus, e que nós, alguns, né, que a graça é dada, conseguem ter contato com o anjo e demarecer bem de pé, não desmaia, não morre do coração, né? Porque de tão pura, de tão grandiosa que é essa figura. Agora imagina se fosse Deus. Moisés pediu para ver Deus, e Deus falou, não dá, Moisés, você me vê, você morre. Então, vou deixar você ver o rastro, né? Enfim, tudo isso para dizer que, se quando Moisés recebeu as tábuas da lei, e trouxe os mandamentos, né, e o povo aprendeu a obedecer, levou a sério, né, alguns, e aquilo tinha punição severa, para quem não cumprisse, né, a morte, e depois todo o desenvolvimento da lei, quanto mais agora, e aqui entra, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Está falando da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu não posso negligenciar. Então, a pessoa que diz, ah, eu não quero saber de Deus, não, e, ah, não, Deus é misericórdia, e perdoa tudo, e tal, mas eu estou arrependido? Porque se eu negligencio, e eu não busco a Deus de todo o coração, para que a graça dEle me envolva, de fato, a salvação alcance a minha vida por completo, porque não é só o gesto de Deus. O gesto de Deus é suficiente para me salvar, mas o meu gesto é suficiente para me condenar, se eu não acreditar nele, e me unir a ele, que me salvou. Então, se eu negligenciar, eu posso perder a salvação, mesmo Jesus tendo morrendo por mim, mesmo a minha conta tendo sido paga. se eu negligenciar, eu posso perder. E é isso que o autor sagrado está dizendo, não façamos isso, porque senão a gente não vai escapar. E aí vem a continuação do versículo 3, fala da salvação. Esta começou a ser anunciada pelo Senhor. E aí fala da eclesialidade, a igreja. Depois foi-lhe fielmente, foi-lhes fielmente transmitida pelos que a ouviram, testemunhando Deus juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres, e por dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Então, aqui está claramente mostrada para nós a tradição da igreja. Você vai acreditar naquilo que foi anunciado graças a uma coisa chamada tradição da igreja. Tradição da igreja. Porque aquele que viu, testemunhou, foi transmitido aos outros. Isso é a sagrada tradição. E aqui está falando, olha, foi fielmente transmitida. E é por isso que nós queremos. Vamos anotar no nosso diário? Temos ordem, versículo primeiro, e princípios eternos, versículo 2 ao versículo 4. Anota isso no seu diário. Essas canetas são para nos ajudar, é por isso que eu anoto assim na Bíblia, e depois no meu caderno de estudos, na verdade, eu não tenho mais um caderno de estudos, eu faço no computador. E você também pode fazer, não há problema algum. Lá você muda de cor até mais facilmente, mas precisa digitar. Escrever é importante, porque ajuda a gente a memorizar. Tudo isso está aqui, no método A Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, nosso querido pai fundador. E na descrição desse vídeo, você vai encontrar o passo a passo para fazer direitinho. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o like e o comentário, porque eles são muito importantes. Eles evangelizam. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.